olha só o brilho dessas penas no sol ai peguei na foto toma ó preto toma aqui ó preto ó preto cenebre ó preto ó preto ó ó ó tá aqui dentro ó 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 Se ele quiser, ele tem que pegar aqui dentro. Aí, pronto. Aqui é só a gaiola, ó. Viu, safado? Aqui, ó. As amigas. Onde vir com elas? Alimentos. Os pais, o ano de comida é um safado. Veja, o cara nessa idade, o ano que nasceu em dezembro, primeiro de dezembro do ano passado, do ano travado, 2011. Olha lá, a mãe dando comida no bico, tá vendo? Que safado. Se é ser relaxado, né? Sem vergonha. O meu pai, eu vou para lá e ele se puma. Mãe, o pai dá comida a ele. Assista essa cena. Veja só. Opa, escorreguei. Vai lá com o pai. O pai vai dar comida. Olha lá! Essa aí! Não deu, não, safado! Tá mexendo o papo! Deixa eu ver se ele passa pra gaiola dele! Deixa eu ver se eu puxei uma varanda! Estou puxando a catamioca tombada! Safada! Cansado! Uma imagem bonita dele no sol! Deixa eu ver se eu peguei no sol É catamioca! Catou a fruta! Que fruta é essa, por Deus? Não sabe que fruta é essa! Olha lá, rapaz! Que fruta é o morcego ou os passarinhos que traem! E mandem gala! Já perdeu ali, agora vamos ver se ele vai buscar! Só falta uma soma! Está apenas linda, tá vendo? Com o pão! O o prox É o que carulho foi agora! Que fruta é a rua! Que fruta é a rua! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bate nela! Vai, preto! Bate nela, preto! Vai! Ela se enxucou tudo, ó! Vai bater nela! Bate! 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 Ela dizia que ela está comida primeiro! Ela se enxucou, ó! Então, vamos lá. Vá preto Vá preto Vizinho lá preto Vá 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 Nioca preto Tento Vá 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 Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.